Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais uma receita na receita de hoje nós vamos fazer um recheio de brigadeiro econômico porque vamos adicionar leite isso vai aumentar o rendimento e o sabor de brigadeiro continua perfeito delicioso então vem comigo aqui em uma panela eu vou adicionar uma lata de leite condensado vou adicionar junto 60 gramas de farinha de trigo e 40 gramas de chocolate em pó estou utilizando 50% e primeiro eu vou misturar esses pós no leite condensado porque isso facilita dissolver bem o chocolate em pó que é mais fininho então sempre misture os ingredientes secos com leite condensado isso daqui é uma dica e aqui eu tô utilizando a farinha de trigo porque se você quiser congelar depois você pode congelar se for amido de milho não dá para congelar ele acaba absorvendo água dissolvi o chocolate a farinha de trigo vou adicionar creme de leite uma caixinha na descrição eu vou deixar as quantidades em gramas ml e também em xícaras ou colher de sopa para quem quiser fazer com medidas caseiras tá vou adicionar também 400 ml de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina vou misturar tudo aqui misturei vamos levar ao fogo aqui eu vou levar em fogo médio 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 baixo mexendo sempre não precisa mexer muito rápido para não açucarar mexe delicadamente principalmente as laterais e o fundo enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal acabou de conhecer já aproveita para se inscrever e você que às vezes até ver os vídeos aqui do canal mas não é inscrito não custa nada e me ajuda bastante é só clicar aqui você vai gastar alguns segundinhos clica para se inscrever e daí me fala nos comentários quem se inscrever o seu nome e me inscrever no seu canal para eu mandar um abraço para vocês vou usar uma espátula aqui que fica mais fácil essa espátula com essa borda arredondada ajuda bastante é uma dica que eu dou para vocês para ter em casa e de silicone para não riscar o fundo da panela se for um recheio branco e você utilizar algum metal que fique riscando o fundo da panela pode inclusive escurecer o seu recheio e olha só já estou mexendo a seis minutos quando tiver assim deixa cair um pouco ele começa a cair em partes da espátula é o ponto de adicionar o chocolate aqui eu vou adicionar 250 gramas de chocolate e daí mistura por mais um minuto até o chocolate derreter completamente se você não quiser usar chocolate eu tô utilizando chocolate mesmo ao leite pode utilizar cobertura também dá certo e daí fica mais barato o recheio continua delicioso do mesmo jeito então chocolate ou cobertura fracionada os dois dão certo chocolate derreteu completamente já mexer aqui por mais um minuto pode apagar o fogo adiciona chocolate só no final porque se você aquecer muito chocolate ele acaba queimando retirei do fogo e agora fora do fogo eu vou mexer por mais dois minutos para ele começar a resfriar e ficar com brilho então mexe aqui por dois minutos olha só como que já tá consistência dele eu vou colocar aqui um refratário enquanto isso se você já tá gostando aqui do vídeo já curte para saber deixa o seu joinha aqui é só clicar no joinha e também compartilha com aquela pessoa que faz bolos doces para vender que com certeza esse recheio aqui vai ajudar bastante então já compartilha quem gostar se você gostar muito vamos combinar deixa sua opinião aqui nos comentários ou deixa um coraçãozinho que depois eu vou ver todos que deixaram um coraçãozinho para saber se vocês gostaram eu vou cobrir com plástico filme ou qualquer outro plástico que você possa cobrir o alimento deixe o plástico em contato com o recheio para evitar formar película e agora eu vou deixar ele aqui em temperatura ambiente até esfriar completamente tem que deixar esfriar ficar frio em temperatura ambiente depois se você quiser ele mais firme pode levar para a geladeira por 40 minutos é só meus queridos aqui está o nosso recheio de brigadeiro que rende muito e se torna então muito econômico qual etapa que você acha importante para deixar um recheio perfeito com essa consistência me fale aqui uma etapa muito importante todas são mas uma que as pessoas ignoram muitas vezes é o tempo de descanso o descanso é importante para o chocolate a manteiga de cacau do chocolate estabilizar voltar a cristalizar e também quando vai açúcar no caso do leite condensado também é o tempo para que os cristais né de açúcar volte a estabilizar fique numa consistência estável então o tempo de descanso é muito importante para todos os recheios é isso meus queridos se você gostou curte compartilha deixa o coraçãozinho nos comentários e eu espero aqui no próximo vídeo um abraço e fiquem com Deus